Porque todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiro de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Oremos. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus nós oramos. Eu te peço que as palavras que iremos pronunciar aqui, falar, possa ser de entendimento, de ajuda para todos nós. Para ajudar a igreja, não queremos estar de um lado nem de outro, queremos estar no centro da estrada. No nome de Jesus, nós entregamos assim nossas vidas para o serviço do Senhor. E esperamos, Pai, na graça e misericórdia de nosso Pai Celestial. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Sublime graça do Senhor. Vamos cantar. O imegraçado Senhor Que a um infeliz salvou Eu cego fui Mas vejo já Perdido Ele me Achou Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Bem, o que eu quero conversar com a igreja nessa noite é Concernente ao assunto que já se tem falado outras vezes aqui Mas voltamos a falar que é Concernente a essa conversa De só ouvir as fitas Só ouvir As gravações Que o irmão Brana deixou Bem Nós Sempre Sempre Pelo menos Eu sempre entendi assim Desde que aceitamos a mensagem Que nós devemos ouvir o irmão Brana Quanto mais Eu, por exemplo, quando Quando eu aceitei a mensagem Eu consegui uma gravação A mensagem, o sinal, só em inglês Ainda não entendo nada De inglês, é claro Mas naquele tempo Às vezes agora até algumas palavras A gente já Já deduzem o que o profeta está falando Mas naquele tempo Nada mesmo E E Eu Me emocionava ouvindo Sabia que estava ouvindo a voz do sétimo anjo Gastou a fita Arrebentou Depois eu perdi Então hoje nós temos Riqueza As pregações Aí à disposição Para ouvir Mas existe Um pensamento Uma ideia Que se deve Só ouvir o irmão Brana Eu quero deixar isso aqui bem claro Depois nós vamos ler Já li aqui Mas eu vou ler de novo Estou aqui com Orde, Conduta e Doutrina E eu vou ler alguns parágrafos Do irmão Brana Falando Pergunta que fizeram a ele Como realmente Como é isto Agora De onde tem surgido isto Bem A princípio surge de pessoas Às vezes alguns até fora da igreja Outros que sai e sai E E temos a posição Mas isso vai se incrementando Cada dia mais Então nós precisamos entender Uma base disso Uma coisa centralizada Seria este o caminho? Pastor parar de pregar Não prega mais Só ouvir Será que seria o certo? O que fazer Quando nos dizem Que devemos Parar de pregar Eu tenho visto coisas Um pastor me mostrou Esses dias atrás Me mostrou uma gravação De uma pessoa Que mandou para ele Que eu disse para ele Meu irmão Não é bom ouvir isso Palavras assim Baixo Baixo calão Condenando Condenando os pastores Esse pastor E todos nós Dizendo assim Vocês são balaão Vocês são coré Vocês vão ser julgados Eu não creio Que o Espírito de Deus Faria isto Então Claro São pessoas que já Às vezes Estavam o tempo Desordenados Então Eu digo Não é nem bom Isso se entristece O Espírito Santo Eu não tenho dificuldade De amar essa pessoa Mesmo que ela diga Já disse para mim mesmo Já disse pessoalmente Para mim Coisas para mim Eu não Eu Eu Fico com O Espírito Santo Sente mal É com aquilo Então Aí você vê Que não é o Espírito Santo Nessas coisas Agora A questão é Devemos Ouvir o irmão Brana Com certeza E como devemos Como devemos As pessoas Então Desde que o irmão José Brana Assumiu como pastor O tabernáculo Brana Até onde se sabe Sempre ouviu As filhas do irmão Brana Às vezes O que havia No termo do pastor Collis Que já faleceu Havia pregações Às vezes E ouvia o irmão Brana Sempre o irmão Brana E o irmão José Assumiu E tomou a posição E ele faz Um Vamos dizer Uma parte Introdutória De uns 30 40 minutos Falando E depois O irmão Brana Até nós Escutamos aqui Num culto de ceia Que coincidiu Com o mesmo horário Porque eles têm Eu não sei como é Mas eles têm horários Uma vez é de um horário Outra vez é de outro Mas cada igreja Tem a sua administração E tem que ter A sua programação E seu horário de culto Então você também não pode Eu entendo assim Você não pode Ficar escutando lá Porque Afinal Nós temos a mensagem E nós estamos aqui Alguns de nós Alguns como eu Pastor Ivo E outros Muitos outros irmãos aqui Mão N Mão Doutor Mão É Mão Hélio Mão Herto E tantos Que estão aí Há mais de 40 anos Na mensagem E nós sempre Primamos Pela mensagem De um Brana De maneira Que eu Por exemplo Praticamente Não sei pregar Sem estar com Uma mensagem Na mão O que nós Não devemos Interpretar A mensagem Nós devemos Pregar O que o mensageiro Pregou Sem Criar Ideias Pegar Apenas Frases E emendar E tentar Dizer o que o profeta Não disse Isso não se deve fazer Mas pregar Aquilo que ele Pregou Isso sim Porque é a voz De Deus Precidia Mas volto a dizer Estou de acordo Nós precisamos Ter culto Inclusive Na igreja Para ouvir O profeta O que eu quero Estou conversando Com vocês Não estou tentando Impor nada Estou aqui mais Dialogando Então se pergunta A pergunta O que realmente dizer Parece as vezes assim As pessoas escutam Ou o irmão José Dizendo assim Olha Tem que colocar O irmão Brana No púlpito Tem que Usir as fitas Amém Claro Não é Então Isso é importante Agora A questão vem É que essa Tem que Para os pastores Parar de pregar Depois nós vamos ler Algo do irmão Brana Porque Eu não creio Que a mensagem Do irmão Brana Deixou de ter Validado Porque se é Para ouvir o irmão Brana Temos que crer No que ele falou Não podemos crer Em outro pensamento Então Parece as vezes Uma ideia Como se Pego isto Copio uma frase Do irmão José Não pego lá Tudo que o irmão José Falou não Pego uma frase E coloco aí Na internet Fico jogando aquilo Que é uma coisa Má Ruim Porque o profeta Diz que os membros Não deveriam estar Doutrinando Levando coisas Isso vira Uma confusão O profeta diz Já é difícil Para os ministros Imaginem Quando os membros Começam a doutrinar o outro Vira só confusão Então Não é por aí As coisas Não é Não é por aí Mas O que se ouve O que se ouve O que se ouve O irmão Brana O irmão José Também disse assim Fique contente Que você Que não tem uma igreja Para ir Possa estar assistindo Os cultos aqui Do tabernáculo Que já se ouve Mas se você tem uma igreja Vá assistir Na sua igreja Isso foi o que eu Moura disse também Eu estava ouvindo Até foi uma lição Que passou para mim Uma Um pequeno vídeo Do pastor Ferguson O pastor Ferguson É um pastor Ele é um representante Da voz de Deus No Canadá Até quando foi inaugurado O escritório Quando foi inaugurado Antes de comprar o lugar Ali Que foi O lugar alugado O escritório Da voz de Deus São José Ele estava ali Junto com o pastor Camalando E ele estava agora Pregando O tabernáculo Em Bogotá Ele prega em inglês E estava sendo traduzido Para o espanhol E o pastor Ferguson Estava Dizendo isso Justamente Falando Falando Exatamente Disso De ouvir as fita Dizendo Que precisamos Ouvir Mas que isso Não anula O ministério De pastor Evangelista E afinal O ministério Quinto Então Essa é a maneira Correta Aí alguns Ele estava dizendo Alguns dizem assim Não, mas não dá Para vir Porque Veja bem Essas pessoas Que estão dizendo Para ouvir As fita Pessoas desordenadas Tudo bem Eles estão desordenados Mas nós precisamos Ouvir as fita Nós precisamos Temos que ouvir Então Existe uma coisa Centralizada nisso Hoje Nós temos aqui Há anos Que nós Nas quartas-feiras Nós ouvimos Irmão Brana Em 40, 50 minutos Os irmãos De Nova Petróp Faz o mesmo Eu acho E é muito bom Maravilha Se de repente A igreja Decidir Não Não vamos ouvir Na quarta-feira Vamos ouvir Na sexta Vamos ouvir Na sexta Quiser ouvir No domingo Quiser mais um culto De repente Domingo à noite Se reunir aqui na igreja Para ouvir O Irmão Brana Ter um culto De fita Maravilhoso Só que Não se pode Anular O ministério Porque Como você vai ter Pastor Como você vai ter Evangelista Como você vai ter Mestre O ministério Quinto Se não há Não pode pregar Aí não tem mais Aí anula Você está entendendo Para que haja O ministério Tem que haver Pregação E Para tratar Dos assuntos Porque A igreja É uma lavoura Que precisa ser Trabalhada Todos os dias É uma coisa Que você tem Que ver O problema Que está acontecendo E pregação Sobre aquilo Ensinamento Sobre aquilo Eu sei Que Existe Uma grande Confusão No mundo Porque o profeta Profetizou Que o arrebatamento Dar-se-á Em meio De grande Confusão Agitação A bíblia Diz assim Que se esses dias Não fossem abreviados Em uma carne Salvaria Então Então se precisa Realmente Estar atento A isto Eu sei Que há aqueles Que faz Questão Eu não quero Aqui criticar Mas tenho que Escrever Pastores Que não faz Nem questão Que a igreja Tenha mensagem Eles pregam O que eles acham Que deve pregar E pronto E também Não leva A igreja A escutar Agora O que não é O nosso caso Quando foi pedido Para dar o nome E até dar o CPF Tudo O endereço Individual De cada um A gente colocou Aqui a disposição Para que Deus mandasse A maioria dos pastores Não aceitou isso Não mande para mim Que eu entregue para a igreja É um direito deles também Mas a gente deixou Completamente livre Agora Sempre sabendo Que a igreja Deve ter um pastor Que pastore a igreja A pergunta Que se pode fazer É Tem alguma base Na mensagem Para isto Para só ouvir A Mombrana A Mombrana A Mombrana Diz que essas fitas Correriam o mundo E está aí Está dando Agora Isso não é base Para dizer Que os pastores Não devem pregar Então Como eu disse Nós estamos Em aberto Uma vez Daqui a um tempo Pode até marcar Mais um culto Para ouvir Um culto Só para ouvir Mombrana Eu sei que No tabernáculo Mombrana Eles pegam Uma fita E eles ouvem Ela toda Ou seja Uma pregação Se é de duas horas Três horas Quatro horas Eles ouvem toda Porque eu acho Que de repente Para alguns Fica de repente Cansativo Nós aqui Com o intérprete Dobro o tempo Então Fica difícil Mas é coisa Por isso Eu estou conversando Não estou O que devemos fazer O que é melhor Precisa-se ouvir Mombrana Com certeza Com certeza Mas eu digo Eu não vi Não vi base Na mensagem Para isso E nem creio Que Verdadeiros Pastores Estão colocando Isto Só Parar de pregar Agora Eu quero dizer Para vocês Isto Sei que vocês Me conhecem Muito bem Já há muitos anos E Muitos se criaram Aqui Me vendo Muitos me lembram De mim Quando eu não tinha cabelo branco Hoje é branco Os cabelos Eu Gosto de ouvir Gosto de aprender Mas aquilo tem que encaixar Para mim Eu não sou levado Por qualquer voz Eu já tive muitos desafios Eu prefiro Errar por mim E não pelo outro Você está me entendendo? Eu prefiro que eu erre Para a minha direção Mas não pela direção Do outro Porque eu não creio Em seguir uma religião De segunda mão Eu creio Que aquele Deus Que tratou comigo Lá no meio do mato No campo Um analfabeto Pumando Bebendo No baile Me chamou E em seguida Me mostrou Essa mensagem Ainda Ainda não me deixou Você entende? Eu Eu tenho que seguir Não a revelação Deste ou daquele Por mais espiritual Que ele seja Eu tenho que seguir A revelação Que Deus me dá A direção É claro que isso Tem que estar baseado Na palavra Não estou falando De uma revelação Esta Não Tem que ser baseado Na palavra Então Você precisa Crer Aquilo tem Isso que eu li Essa escritura Até o Menino foi pegar ali Para colocar Na gravação E eu ainda não sabia Que escritura Ia colocar Até pensei Nem em ler Escritura nenhuma Mas pensei Todos os que são guiados Pelo Espírito de Deus E esses são filhos de Deus E se somos filhos Somos também herdeiros Então Nós precisamos Preciosos Realmente saber Ter convicção Nós não podemos ser Levado Agora Essa é uma coisa É uma coisa muito forte Porque estão te dizendo Uma verdade Porém às vezes Colocando de maneira Não exatamente Como deve ser E esse não foi O espírito Do irmão Brana Fazer proselitismo Aqui e ali Tentar tirar Formar grupos O profeta Bateu duro Contra isso Paulo Disse Eles Vos inquietam Eles Querem Transtornar O evangelho De Cristo Falando daquele tempo Lá de alguns Que vinham Diziam que a ressurreição Já tinha acontecido Que não ia haver Mais ressurreição E Paulo Teve que bater duro Contra aquilo Nós vemos Então Que realmente É É uma Uma grande Batalha Que nós temos E nós precisamos E nós precisamos Eu digo pra vocês Preciosos Aproximarmos Mais e mais De Deus Nesta hora Quando nos dizem Que devemos ouvir O irmão Brana Isso nós sabemos Há muitos anos Desde que aceitamos A mensagem E precisamos ouvir E precisamos ouvir Aqui na igreja Realmente E isso nós fazemos Num culto Podemos fazer e mais Podemos ter mais culto O que é a coisa melhor Que tem É ouvir o mensageiro Não resta dúvida Mas Não podemos ser Simplesmente Levado por ideias Ideias Às vezes Puxando Satisfazer Os seus próprios desejos É Eu anotei Algumas coisas aqui Eu gostaria de ler Quando perguntamos Ao profeta Se Ainda devíamos pregar Ele disse Por todos os meios É Não mude nada Não mude nada Mas eu quero ler aqui Eu quero É Eu anotei algo aqui Na mensagem Vamos começar por aqui Na Perguntas e respostas Que foi pregada em Deixa eu ver aqui Foi pregada Eu acho que eu anotei aqui Mas é tudo Acho que Deixa eu ler aqui Eu já digo Deixa pra lá Não precisa Não tá olhando Vamos ganhar tempo Perguntaram Para o Amombrana Ele Primeiramente Se perguntaram Melhor O profeta Diz aqui Na mensagem Pergunta e resposta Deus sendo mal entendido É o título da mensagem Que está incluído Em perguntas e respostas Está no parágrafo 113 Eu creio Eu creio que um cristão Não deve fazer perguntas Para originar Um argumento O Amombrana está respondendo Perguntas Porque às vezes Uma pessoa faz uma pergunta Porque quer Originar Um argumento Um cristão Não deve fazer Perguntas Para criar Um argumento Eu creio Que eles estão tratando De encontrar O que é verdade E não apenas Um argumento No parágrafo 116 O profeta diz Se vocês Observem Então é melhor Se vocês Observem Alguém em desordem Alguém vivendo Uma vida desordenada Então é melhor Que vocês Vigiem Vigiem essa pessoa E não prestem Atenção Porque Esse não é O Espírito De Deus Neles Você vê alguém Fora de ordem E tentando argumentar Aqui e ali O profeta diz Você Não deve Prestar atenção Num desordenado Porém Quando eles são Dóces Submissos Submissos Pessoas humildes Estão Prontos Para Para tudo Esse é O Espírito De Deus Se alguém Sai fora Da ordem O pastor Tem que Reprendê-lo E esse Espírito Se esse Espírito Se Ensoberbece Então Esse Não é O Espírito De Deus Alguém está Fora de ordem Então o pastor Tem que chamar Atenção E se ele Não se Humilha Então Esse Não é O Espírito De Deus O Espírito De Deus Sempre está Firme E sempre Volta A palavra Cada vez Reconhece A palavra Aleluia Vê Ainda Seguindo Aqui Na Perguntas Respostas Sobre os Selos Está na Página 743 Perguntas Respostas Sobre os Selos Profeta Diz Aqui Eu estou Fazendo Que nem A minha Neta Júlia Aqui Usando Uma mão Só Para Abrir o Livro Ela usa A mãozinha Esquerda Dela E ela É rápida Ela não Fica Para trás A mãozinha Rápida Pega o Celular E Corre Perguntas Respostas Sobre os Selos Estou Chegar Aqui Estou Me atrapalhando Um Pouquinho Vou Ter Que Chamar A Júlia Aqui Para Me Ajudar Está Na Na página Como eu disse 743 Parágrafo 82 A 85 Nós vamos ler Fizeram a pergunta Para o Mombrando As pessoas Estavam Sobre Muita Expectativa Que o Mombrando Estava Pregando Os Selos E que era O fim Que quando Abrissem os Selos Ele tinha Dito Na abertura Do último Selo Jesus Viria Ainda Cremo Quando A abertura Do sétimo Selo É a vinha Do senhor Então Fizeram Essa Pergunta Devem Continuar Pregando Os Evangelistas Fizeram A pergunta Para o Mombrando Devem Os Evangelistas Continuar Pregando Nesta Hora Supostamente Isto é O que Eu quero Dizer Certamente Certamente Não Mudem Nada Se Jesus Vem Amanhã Pregue Você Como se Ele A vinda Fosse Dentro De dez Anos Mas Vivam Como se Ele Viesse Nesta Mesma Hora Trabalhe Tudo Mas Viva Não Esteja pronto A qualquer Momento Não É pecado Trabalhar Nem Pregar Pregue De todas as Maneiras Não Mude Nada Não Não Vão Se Enredar Se Embaraçar Isso É o que Eu estou Procurando Fazer Ver Não Trate De ser Um Pássaro Raro Ou Uma Pessoa Peculiar Não Mude Nada Então Não Mude Nada Continue Pregando Continue Enviando Evangelista Continue Trabalhando Para que Nós Parássemos Fizéssemos Diferente Teria que ter Uma nova Revelação Se nós Mas eu Não creio Em nova Revelação Entende Porém Se vocês Estão Fazendo Algo Errado Ou Algo Que é Mal Então Arrependa Se Volte Para Deus E Continue Seu Ministério Evangelístico Como Sempre Se Vocês Estão Construindo Uma Casa Siga Adiante Se Jesus Vem Amanhã E Você Será Encontrado Fiel No Seu Dever Se Estão Construindo Uma Igreja Um Templo Siga Adiante Não tem Problema Siga De Frente Eu Acharia Melhor Ter O Meu Dinheiro Empregado Nisso Em vez De que Ele Se Encontrasse No Meu Bolso Me Diz Eu Prefiro Colocar O Evangelho Construindo Uma Igreja Pregando Vendo Evangelista Do que Estar Com o Dinheiro Guardado Assim Sigam Continue Exatamente Como Estão Entende Vocês Entendem Isto Agora Entende Tudo Isto Agora É a Pergunta Que Devemos Continuar Pregando Continue Diz Continue Continue Assim Como Estão Agora Não Parem Não Façam Nada Somente Continue Assim Como Estão Sigo Servindo Ao Senhor Aqui Está Então Como eu disse Sempre Nós temos Que voltar A isto Temos Que Voltar E Eu Penso Que Acima De Tudo Nós Não Podemos Em Nada Pensar Quanto Que O Irmão José Ele Nunca Viu Eles Não Falam Com Eles E Eles Querem Falar Em Nome Do Irmão José Esse É o Pior Aleluia Ainda No Parágrafo 233 Parágrafo 233 Vamos Aqui Fiz aqui O profeta Parágrafo 233 Perguntaram Ormão Brana Na mesma Mensagem Pergunta Resposta Sobre os Selos Terá A noiva De Cristo Terá A noiva De Cristo Um Ministério Antes Do Arrebatamento Do Rato A pergunta Que fizeram Ormão Brana Segura Segura Ele podia dizer Não, não A noiva Não vai ter Mais nada Agora Vai só Ouvir As fitas Segura Isso é o que Está sucedendo Agora mesmo A noiva De Cristo Certamente É a mensagem Da hora A noiva De Cristo Segura Ela está Composta De apóstolos Profetas Mestres Evangelistas Pastores Correto Ele diz Esse é o Ministério É o Ministério Quinto Segue Em frente Correto Essa É a noiva De Cristo Com esse Ministério Desde logo Ela tem Um Ministério Um Grande Ministério Um Ministério Da hora E será Muito Humilde Então Eu só estou lendo Para nós ter Uma base Aqui Do que estamos Falando Que não tem Nada a ver Esse assunto Alguém Vier Disser Para você Não Pastor Não tem Que estar Pregando Mais Não Deve Mostrar Mandar Ler A mensagem Estou citando Os parágrafos Estou aqui Estou lendo Ordem Conduta Doutrina E que está em espanhol Mas temos também Traduzido em português Temos em português Seguindo ainda Com a Que está Aqui na página 992 Deixa eu ir aqui 992 Aqui na Pergunta e resposta Que foi pregada Essa aqui Essa aqui Foi pregada Em 30 de agosto De 64 Essa É um culto De perguntas e respostas Que fizeram A Mombrana Bem Você não Entende Que o Mombrana Ia dizer uma coisa Ah, mas eu não queria Dizer isto Não Ele queria dizer O que ele disse E o que Deus Lhe deu para ele dizer Fizeram Fizeram Então a pergunta Aqui está na Ordem Conduta e Doutrina Página Página 992 Parágrafo 22 Parágrafo Melhor Não é 22 122 Parágrafo 122 Perguntaram Pergunta é o seguinte Eu li esses dias aqui Mas eu vou ler de novo Irmão Mombrana Você ensina Que a noiva Não deve Não Você ensina Que a noiva Não deve Assistir A Nenhuma igreja A menos que você Esteja lá Ali Pregando Uma pergunta que fizeram Você está ensinando isto Que a pessoa Não deve assistir Nenhuma igreja Só onde você estiver pregando A menos que você esteja ali pregando Se não Se não no tabernáculo Se não só no tabernáculo Em outras palavras No tabernáculo Mombrana repete a pergunta Diz aqui Também ensina você Que nós Não necessitamos Isso aqui já é outra pergunta Você ia guardar o Domingo Aqui o Mombrana disse que Trabalhar no domingo É pecado Você não deve Trabalhar no domingo Mas não é o assunto O profeta disse que Você não trabalhe no domingo Vá adorar o senhor Mombrana não cria Nem que você Fosse brincar com a bola E chamou a atenção Dos jovens Que estavam brincando Com a bola No domingo Ele disse Não faça isso Mancha o nosso testemunho Vão adorar o senhor Ele diz então Não Você está equivocado Você está enganado Permita-me ler Você ensina Que a noiva Não deve assistir Nenhuma igreja A menos que você Esteja ali pregando Pregando Se não Ao contrário No tabernáculo Se não só assistiu No tabernáculo Não Eu não ensino isso Eu não creio Também nisso Eu não creio nisso Temos ministros Sentados aqui Que estão Espalhados ao redor De todo o país E eu creio Que eles são Parte da noiva Eu creio Que um homem Ou uma mulher Pode ir A igreja Aonde eles Queiram ir Que ensine a palavra Claro Que ensine a palavra Eu creio Que se eles Não ensinam Toda a palavra Vocês Não podem ir A igreja Em nenhum outro lugar Aonde ensinam Toda a palavra Ou seja Se vocês Não podem ir A uma igreja Aonde não ensinam Toda a palavra Vão Aonde ensinam Pelo menos a metade Quer dizer Você não tem Uma igreja Que ensine Toda a palavra Vão numa Que ensine Pelo menos a metade Você entendeu Uma humana É livre Pelo menos Você tem vantagem Se você vai A um lugar Que pelo menos Ensina a metade Não fique em casa Pode ir Aonde ensinam Toda a palavra Se vocês Podem ir Aonde ensinam Toda a palavra Façam 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 ali A sua igreja Então façam Daquele lugar A sua igreja Um lugar Que ensine Toda a palavra Mas se não tem Então vão numa Que ensinam Pelo menos a metade Pelo menos a metade Da palavra Que eu creio Que Não é o nosso caso Nós queremos Toda a palavra E nós Não temos Doutrina Própria Nossa Nós temos A mensagem Do mensageiro Para esse dia Desde já Desde já Eu estou Conversando com vocês Nós somos Uma família E Eu creio Que A igreja Quer mais um culto Para ouvir as fitas Vamos ouvir Possivelmente Seja melhor Isto Mas vamos Pensar isso Com calma Com tranquilidade Você não tem Que ficar Escutando Lorota Daqui e dali Nós decidimos Isto Como igreja É Agora Vou responder A última pergunta Que fizeram Mombrando Está Conduta Orde Doutrina Nessa Mesma Aqui Pregada Em 30 De agosto De 64 Está Na página 1008 Página 1008 Parágrafo 203 204 Até o 205 Fizeram a pergunta Irmão Brana É verdade Que ninguém Deveria pregar Exceto você As pessoas Estavam preocupadas Porque certamente Já havia Essas ideias Rondando É verdade Que ninguém Mais deve pregar Só o irmão Temos visto Temos visto Que você Tem ordenado Homens Que o irmão Tem ordenado Homens Ao ministério Como é que não deve Pregar O senhor está Ordenando pessoas Ao ministério Nós Nós Não cremos Que você Faria isso Se não houvesse Se eles Não Haveriam De pregar A pergunta que a pessoa fez Está bem Bem colocada a pergunta Nós não cremos Que você Ia ordenar Ministros Se não fosse Para se pregar O irmão Brana Responde da seguinte Maneira Misericórdia Ele exclama Tem um ponto Esclamação Misericórdia Irmão Irmã Qualquer Que tenha Feito Essa Pergunta Que tenha Qualquer Que haja Dito Que ninguém Deve pregar Exceto eu Eu Certamente Seria Um Mal É Um É Eu teria Um mal súbito Diz ele No português O que que diz O imprestável Com tudo isso Não Todo homem Que sinta um chamado De Deus Em sua vida Entre No ministério E comece a pregar É o que necessitamos Homens de Deus Homens de Deus São ungidos Por todo mundo Para pregar o evangelho Eu somente Sou um pedacinho Na praia Perdão Uma pedrinha Uma pedrita Como diz em espanhol Na praia Entre muitas pedras Grandes Humildade Falando isso Ele é um profeta Na verdade Ele é o profeta Há muitos Que são Mais qualificados Mais dignos Mais qualquer Falando dos pregadores Mas ele diz aqui Qualquer homem Que tenha sido Chamado por Deus Necessita Pregar o evangelho Qualquer homem Chamado por Deus Necessita Pregar o evangelho Bem Eu gostaria De colocar isto aqui Porque Nós precisamos Saber a verdade Não é verdade? Nós precisamos Saber O que é Que deve ser feito Quer dizer A base Na mensagem Que teve Não Eu não vejo A não ser que Que agora A mensagem Tivesse mudado Não Então Não se deixe Perturbar Sigam caminhando Agora Procuremos Ler a mensagem Isso Eu tenho Falado aqui Muitíssimas Vezes Que eu me Preocupo Que não há Preocupação Em ler A mensagem Dedicar tempo A Deus Esta é a sua Segurança Este é o seu Alimento Tenha um tempo Para ouvir O profeta Tenha um tempo Para ler A mensagem Isto vai Como nós lemos Hoje de manhã Coma esse livro Coma esse livro Alimente-se Porque senão Você vai perecer Precisamos Porque Esta mensagem É o assim Diz o senhor É a voz de Deus Para nós Não resta dúvida Eu estou dizendo Isto Porque eu A gente fica A gente como pastor E você precisa Estar Vigiando Enquanto o rebanho Está no aprisco Você tem que ficar Na porta Olhando o que está Acontecendo lá fora Então Eu preciso Estar certo Com vocês Estar dizer a verdade Para vocês Há coisas acontecendo Há mudanças Hoje Ao redor do mundo Concernente A isto Precisamos Realmente Saber O que Nós podemos Não Porque o Irmão José Diz Tudo bem Não podemos Nem Nem Eu sei De pastores Que tem ido Até mesmo Conversar Com o irmão José E o irmão José Aconselha Colocar as fitas Agora A questão é É só Colocar as fitas Eu penso Que nós Devemos Em tudo Procurar De repente Daqui uns dias Ter mais um culto Com as fitas Agora Vamos dar lugar A aqueles que tem um chamado Para pregar Também eu creio Que há homens Há jovens Aí com chamado Para o ministério Para trabalhar E vamos nos aproximar De Deus O mais que nós puder Não se deixe Perturbar Nesta hora Porque é no momento Desse que o rápido Acontece Não se envolva Com nada Não Escuta Não Viva Simplesmente Você Viva Essa mensagem E Aqueles que falam mal Terão que olhar O seu testemunho Terão que Tapar a boca Como disse Paulo Daqueles que falam mal É o seu testemunho Que vai contar Nós não temos Que dar conta Dos outros Nós temos Que dar conta De nós Você não tem Que dar conta Nem do seu irmão Que congreia com você Você tem que dar conta De você Eu como pastor Preciso responder Pelo que eu ensino Eu seria um sujeito Imprestável Se eu Tivesse Quisesse Desviar vocês Da mensagem Já pensou? Já pensou eu Que Deus Por graça Me alcançou Com essa mensagem Lá no início Quando a mensagem Chegou aqui Logo A mensagem Chegou nas minhas mãos Imagine Depois que Meus cabelos Branquearam Que eu Passou aí Quais cinquenta anos Quarenta e tantos anos Agora eu quero Eu Que eu Eu não tenho mensagem Eu não tenho mensagem Eu creio na mensagem Enviada pelo profeta de Deus Então Eu não tenho nada Se eu soubesse Esse é o caminho Só que Eu Eu quis ler Para vocês Para ver o que é Que o profeta Diz Então Pelo que o profeta Diz Você não tem base Para dizer que O pregador Tem que parar de pregar Não Agora Que devemos ouvir o profeta Com certeza Sem sombra de dúvida E graças a Deus Que já nas quartas-feiras Aqui tem tido Um bom número E espero que Aqueles que não conseguem Vir na quarta-feira Que estão ouvindo Nas suas casas Ter um tempo Para ouvir Porque o cartão SD Está à disposição Se você não tem Pegar Para você Colocar No seu celular Para você Ouvir O material Tem sobra Não te deixe Envolver Tanto Com as coisas Terrenas Que não tenha O tempo De escutar Deus De escutar A palavra Nesse dia Então Que Deus Nos abençoe Que Deus Nos ajude E Estamos aqui Ainda estamos aqui Nessa caminhada É uma batalha E as coisas Vão se afinando E há coisas Verdadeiras Que às vezes O inimigo Tenta torcer Usar alguém Para torcer aquilo Dizer É para ouvir Um humano É Amém Agora É para os pregadores Parar de pregar Não Você está entendendo É isso que eu quero Deixar bem claro Então Se formos espirituais Se o Espírito De Deus Nos guiar Certamente Que nós Vamos ser guiados A coisa certa Não é É Então Logo Você vê Pessoas Logo Você vê Pessoas Que Deixam a igreja Separam Ou até Vão longe Às vezes Para lá Num pastor Lá Que só Diz que é pastor Que só ouve as fita Eu não vejo Esse Espírito Do irmão Brana E critico E zomba E falo mal É Isso não é Correto Isso não é O Espírito de Deus Ainda que Estivesse dizendo Uma grande verdade Mas com essa Atitude Não é Atitude Do Espírito de Deus Que Deus Nos ajude Nos abençoe Vamos nos colocar De pé Eu vou ler A escritura Para a ceia Primeiro Coríntios 11 23 Em diante Nós vamos ler Depois nós vamos orar E vamos descer Ali para a ceia Nós temos um problema Que não voltou água ainda Mas conseguiram água Lá Então conseguiram Vão ter que lavar Todo mundo lavou os pés Com um copo só De água Os lugares E países Que falta água Que as pessoas Têm que tomar banho Com um litro de água Para cada um Tomar banho Mas Tem uma caixa Ali atrás Com Sete mil litros Acho Quase Bastante litros Ali Mas precisa ser tirado Lá dentro Olha o que os irmãos Conseguiram Então nós vamos Poder fazer o lavar pés Depois Vamos então ler a escritura Primeiro Coríntios 11 Verso 23 Em diante Porque eu recebi do Senhor O que também vos ensinei Que o Senhor Jesus Na noite que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças Eu partiu e disse Tomai e comei O seu meu corpo Que é partido por vós Fazer isto Em memória de mim Semelhantemente Também Depois desse ar Tomou cálice Dizendo Esse cálice É o novo testamento Do meu sangue Fazer isto Todas as vezes Que beberdes Em memória de mim Porque todas as vezes Que comerdes esse pão E beberdes esse cálice Anunciais a morte do Senhor Até Que venha Portanto Qualquer que comer esse pão Beber o cálice do Senhor Indignamente Será culpado Do corpo e do sangue Do Senhor Examine-se Pois o homem A si mesmo E assim Coma desse pão E beba desse cálice Porque o que come Bebe indignamente Comebe para Sua própria condenação Não discernindo O corpo do Senhor Por causa disto Há entre vós Muitos fracos E doentes E muitos Que dormem Porque se nós Nos julgássemos A nós mesmos Não seríamos julgados Mas quando Somos julgados Somos repreendidos Pelo Senhor Para não sermos Condenados Com o mundo Amém Por isso o Senhor Nos repreende Nos corrige Porque o mundo Vai ser condenado Mas Nós Somos repreendidos E corrigidos Pelo Senhor Não é? Vamos orar O Senhor Pai Celestial Te agradecemos Te agradecemos Pela graça Do Senhor Te agradecemos Pela mensagem Que o Senhor Tem nos enviado Pelo assíndio Do Senhor E esperamos Pai Que esses Questionamentos Esses questionamentos Que Tratamos de Aclarear Ou esclarecer Um pouquinho Os Teus filhos Concernente A ideias Pensamentos Coisas que surgem Para que nós Estejamos Firmados Sobre Essa rocha Firme Da sua Palavra Pedimos Que o Senhor Abençoe Essa igreja Ela não é O trabalho De um homem Ela é O trabalho De Deus O Senhor Chamou eles Não pela minha voz Mas pela voz Do sétimo anjo Pela voz Do mensageiro Eles não estão aqui Porque eles Simplesmente Me ouviram A mim Eles ouviram O mensageiro Eles ouviram Que há um profeta E eles constataram Isso ser verdade Isso ser escriturístico Seu cumprimento De Malaquias 4 Lucas 17,30 Mateus 17,11 Apocalipse 17 E demais escrituras Eles constataram isto E eles Conheceram a mensagem Eles provaram Da palavra do Senhor Da palavra Que saiu Da boca De Deus Para esse dia E por isso Eles estão aqui Eu apenas Pai Estou aqui Como um ajudante Para ajudar A eles Como irmão Deles Para dizer A eles Aquilo que a palavra Diz Não o que eu penso Mas o que diz A palavra Exatamente O que diz A escritura O que diz A mensagem Não temos Uma ideia Própria E também Não copiamos Ideia Cada um Examinando-se A si mesmo E vindo A mesa Do Senhor Para comer Do pão E tomar Do cálice Em memória Do Senhor No nome De Jesus É que oramos E os encomendamos Assim Os teus cuidados Pedimos Que nos abençoe Agora Pai Quando vamos Passar Para o momento Da ceia No nome Do Senhor Jesus É que oramos E pedimos Tuas bênçãos Na continuação Dessa reunião Pai No nome Do Senhor Jesus E para a sua glória E a nossa oração Em nome De Jesus